Eu tento cessar, sinal passou, solta aí, cara do Freire, vem com tudo, vai com tudo, vem, solta a potência agora pra fazer valer, o bem pesou no braço do Vagueiro, foi embora, agora, porra que o pico vai pegar, aí vem Robinho rodar agora, eu vou ver que ele se apresentou, três, outro, agora vai controlando, vem aí, tem que fazer valer, o bem, porque agora que perdeu, vai embora, é o solta final, é o solta final, o solta final, volta que deu agora, solta a potência, garoto! Valeu, show, parabéns a você e toda a sua equipe, alô, senhor Orlando, alô, Valdemar, vamos embora, Jax Ribeiro, vai Jax Ribeiro, Jax TV, na ponta do ponta, toca a sua ponta, sensacional, vem Jax, vem aí, vem ele, vai fazer valer, valeu! Valeu, TV foquejada, imagem do nosso esporte, vamos embora, aí o Willi Gomes descendo, o Willi que se apresentou, perdeu um bocadinho de cara para o Willi, vem ele, vem o Alito, vem lá, é o Willi agora, dá conta do boi, vai na segunda, garoto! Eu quero o Vitor na boiada agora, olha o show dessa boiada, olha o show dessa boiada, olha a precocidade dessa boiada, o protetor passou a volta, sensacional, vem com tudo, vai quem solta a potência, pra fazer valer, garoto! Tá tudo certo agora, ele já fez o sinal que tá tudo ok, vai tecolar o garoto agora, autorizou, aí vem ele! Vai controlando da boca do protetor, vem Júnior e Sérgio Pan, vai controlando agora, vem com tudo, garoto, solta a potência, pra fazer valer, segura! Zero! ETR Caldry, no trem Nordeste, chora! Aí vem, mais! Vem mais uma vez agora, vem aí, na ponta do protetor, sensacional, passou a volta, vem com tudo agora, garoto! Tô com o pneu, solta a potência, agora pra fazer valer! Valeu, goi! Iiiiira! Iiiiira! Mil, vem a vida, patada! Na ponta do protetor, chata, meu dinero, desunumida, vaquejada! Não perdeu, bom, porque vem agora, vai com tudo, garoto, solta a potência, pra fazer valer, segura! Zero! Vem no trem, porro, posto a potência, não! Entrega o bicho, aí vem, mais! Na ponta do protetor, passou a volta, vem com tudo, vai com tudo agora, vai dar resumido! Soltou agora pra fazer valeu! Valeu, boa aí! Tá tudo pronto agora, tá tudo pronto, agora já utilizou! A sangra aberta, o banjo aparta, o espelhado está acontecendo! A rola gato vem pra cá, começou a soltar o cão final! Aí o nirinho que vem, solta a potência agora pra fazer valeu! Valeu, boa aí! E o parque para deste momento, ele escuta a final! Aqui é tudo ou nada, aqui é tudo ou nada! Chega pra cá, chega pra cá! Aí vem ele, vai controlando agora pra outro, vem aí! Na ponta do protetor sensacional! Ele passou a volta agora, controla, solta a potência agora pra fazer valeu! Valeu, boa aí! Calma! Pelo certo, agora pisa liberado, a mão pelos outros! Vem pra cá, vambora! A rola gato, está controlando agora, vem aí! Na ponta do protetor sensacional, passou a volta, vem com tudo! Solta a potência pra fazer valeu! O que foi? Ali, o boi! Aí a Jax que vem! É mais um sergipeno, quem se apresenta agora! Cinco vai correndo, o Acujone e o Verdena! Volta dois correr! Isso! Ele vem da pista agora, já fez o sinal que tá tudo ok! Já autorizou, já autorizou o Jaco Ribeiro! Já autorizou o Jaco Ribeiro! Vai no chão da boiada, vai no chão da vaquejada! Aí vem ele, aí vem ele! Na ponta do protetor sensacional, passou a volta, já vem com tudo agora! Solta a potência pra fazer valeu! Acabou, bom! Essa é a terra! O Fernandinho tá esperando lá na pedra, viu, DJ aí? Bora, Willis! Ele tá colocando, vai controlando na ponta do protetor! O Pernambu já quer ver agora! É pra fazer, valeu! Valeu, boi! Valeu, boi! São cinco finalistas que vêm nesse momento, em busca do título de campeão! Começa com o Mike Almeida! Trocou de boiada agora! Trocou de boiada agora! Trocou de boiada agora! Aí vem o Mike Almeida! Sensacional! Ele passou a volta, vem com tudo! Solta a potência pra fazer valeu! Segura, garoto! Valeu, boi! Eu tenho um abraço pra te dar! É hora! Ele está utilizando, ele vai trabalhando, vem controlando agora, garoto! Vem com tudo aí! Na ponta do protetor, sensacional! Ele passou a volta agora! Tem que fazer valeu, boi! Solta a potência pra fazer valeu! Segura, garoto! Valeu, boi! É tudo, solta agora! O Pista Liberado é o seu da final, pessoal! Aí! Vem cá, chum! 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 Na ponta do protetor, sensacional! Passou a volta! Ele tentando a valente! Lenta a posição certa! Agora, solta a potência! Segura! Valeu, boi! Se apresenta! Vem cá, chum! Vem cá, chum! Se apresenta! Vem cá, chum! 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 Vamos lá! E aí, vem o Sinalista na pista! Nesse momento, meu povo! Eu quero que vocês recebam! Com um forte sabor de palma agora, Lagarto Vamos aplaudir o finalista Brasil Três grandes vaqueiros que fizeram bonito aqui na pista do Parque Zezé Rocha E aqui vem agora recebendo o carinho deste povo maravilhoso Vamos começar daqui uma época muito grande Chegar no do amanhã de domingo ensolarada E aí disputar com duas feras Aliás, com mais de cem, né? Que chegaram nessa grande final Mas aí chegaram a um consenso Devido também ao desgaste dos cavalos E para preservar, já que a gente está numa vaquejada atual Parabéns aí pelo seu grande trabalho e chegar nessa grande final